Não Mudei de Cidade E quem não passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui em frente Imaginando chuva de arroz na gente Não Mudei de Cidade Nem de Telefone Só escolhi ser feliz Mesmo endereço Mesmo apartamento Mesmo apartamento Em frente à igreja Almadriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Pedidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui em frente Imaginando chuva de arroz na gente Se você vai sair da gente Pai Se você vai sair da gente Por isso tudo ofera E você vai sair da gente Socorro de arroz na gente E você vai sair da gente No Brasil O que é isso?